é bom galera o próximo da lista que a gente vai testar vai ser o Dragon Ball X9S Beleza eu já testei ele aqui antes eu joguei e tá rodando razoavelmente bem então alguns jogos desse estilo assim estão rodando também eu vou testar alguns jogos nesse estilo mais shader né aquele cartão shader só para poder ver Beleza bom galera como vocês podem ver tá rodando bem na faixa de 40 fps então tipo assim para alguns jogos nesse estilo aqui também o aparelho até tem um desempenho muito bom e voltando aqui vou tá testando aqui para vocês verem na luta mesmo tá até fazendo teste aqui antes é que eu mudei o seja né E aí fica mais fácil para poder testar E aí vocês podem ver aí E aí tá rodando até bem E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.